Encerrado o primeiro turno das eleições em Mato Grosso, a Assembleia Legislativa tem pela frente importantes pautas para serem votadas até o início do recesso parlamentar, previsto para o fim de dezembro. A lista de matérias é extensa. O planejamento e a execução financeira do próximo ano, vetos governamentais e aprovação de projetos de lei serão temas frequentes nas próximas sessões. O presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho, falou como fica a expectativa pela aprovação da RDO e da LOA 2019. E o governo já sinalizou ontem, inclusive, a possibilidade de pedir a devolução, de retirar a LDO, discutir com o novo governo e reapresentar. Eu espero que seja feito isso, porque eu acho que é o melhor caminho para o governo atual e para o próximo governo. Esse entendimento entre o atual e o que vai ter aí, o que está chegando. Então, o que ele fizer agora vai impactar, na verdade, o próximo governo. Então, nada mais justo do que ele sentar com o próximo governador e discutir os objetivos e a meta e refazer a LDO e a LOA, já fazer baseado no projeto do próximo governador. Outro assunto abordado foi o veto do governo ao FEF. O veto ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal prevê a redução do percentual de contribuição dos frigoríficos. O governador vetou por questões eleitorais, porque disse que a Procuradoria deu um parecer, dizendo que no período eleitoral não se pode fazer redução. Então, nós vamos avaliar agora, como já acabou a eleição, se nós derrubarmos o veto e nós promulgarmos, como já não tem mais eleição, se isso é possível. Se for possível, nós vamos fazer isso. Inclusive, o governo concorda com isso. O governo concorda com isso.